Vamos falar, voltar a falar sobre o caso do vazamento das fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça. A polícia investiga quem está divulgando essas fotos e as imagens foram publicadas também nas redes sociais. Põe na tela. Depois que as fotos do corpo da cantora Marília Mendonça no IML foram compartilhadas na internet, a equipe da artista informou que o advogado dela já está acionando a justiça, já que produzir e repassar material desse tipo é considerado crime. A assessoria de imprensa de Marília também afirmou estar em choque com a divulgação das imagens. Marília Mendonça morreu aos 26 anos no dia 5 de novembro de 2021, depois que o avião em que ela estava caiu em uma serra na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A polícia civil de Minas Gerais disse que assim que tomou conhecimento da divulgação das fotos, abriu um processo administrativo para apurar como aconteceu o vazamento e de quem é a responsabilidade. Aqui em Goiânia, a mãe de Marília, a dona Ruth, se limitou apenas a pedir respeito e empatia. Em 2019, um laboratório vazou o teste de gravidez de Marília Mendonça. Na época, a artista fez uma postagem reclamando da falta de privacidade em casos que deveriam ser confidenciais. Abre aspas. O mesmo crime também ganhou destaque na mídia em 2015, depois da morte do cantor Cristiano Araújo. As imagens da autópsia e preparação do corpo na funerária foram divulgadas na internet um dia depois da morte dele. Vamos, vamos, chapé! Vamos, vamos, chapé! A história se repetiu mais uma vez no ano seguinte, quando o avião que transportava a delegação da Chapecoense caiu na Colômbia e matou 71 pessoas. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. E no ano de 2019, quando imagens do corpo do cantor Gabriel Diniz foram divulgadas logo depois da queda do avião que matou o artista. Na época, o Whindersson Nunes, amigo de Gabriel, pediu que internautas não tivessem esse tipo de ação. Artista ou não, produzir ou repassar fotos de pessoas mortas é considerado crime. Familiares podem processar e exigir indenização por danos morais. No caso de Marília Mendonça, usuários de uma rede social criaram uma campanha contra a divulgação das fotos. Fãs e admiradores da artista postaram fotos dela em momentos de descontração e alegria. Assim como a rainha sempre foi. Bem, a gente continua dizendo o que nós falamos ontem aqui, né? Não compartilhem a dor. Vamos respeitar esse espaço da família, a memória de Marília Mendonça. Se lembrando mais uma vez, é crime.